Oi meus amores, mais um vídeo aqui pro canal, estou muito, muito, muito ansiosa, ultra mega ansiosa pra compartilhar com vocês essa receita, né, porque é algo muito interessante e eu não sei se vocês conhecem, aquele produtinho é in spray, spray, spray que as meninas têm usado, né, pra deixar a roupa com brilho, com glitter, fica aquela coisa divina, fica lindo e eu tava assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso de um, vocês vão precisar, vai ser de álcool, né, álcool 70 e desse glitter aqui, esse glitter, que é fininho, né, que é comestivo pra bolo, não dá formiga e é simples, né, o álcool ele evapora, né, então a roupa não vai ficar molhada se inscreve no canal pra poder estar recebendo os meus vídeos, que irei postar curte, comenta, compartilha, tá bom? Que vai estar me ajudando bastante então, salta a vinheta e vamos pro vídeo Então, meus amores, vocês vão precisar de um potinho que espirre, porém que não seja com caninho tão fino pois pode entupir, aconteceu isso comigo, aqui fica a primeira dica e quando vocês forem colocar o álcool, não enche até a bordinha, tá bom? porque senão não vai dar pra vocês chacoalhar, dar uma mexidinha pro glitter se envolver ali com o álcool e eu coloquei 5 colherzinhas de glitter, mas aí vai do seu coração, o que o seu coração mandar se você gosta de muito glitter, muito brilho, então você coloca mais aí vai da sua vontade, tá bom? E lembrando, sempre antes de usar, chacoalhe bastante mistura sempre antes de usar e você vai dando pequenas burrifadas e olha só como fica lindo fica perfeito e vou mostrar pra vocês agora no vestidinho preto ele já tá com brilho, né? então não vou nem espirrar mais só vou colocar aqui no cabide pra estar mostrando pra vocês fica perfeito e olha no preto fica a coisa mais perfeita a coisa mais linda Oi de novo pra vocês, meus amores então foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem passar esse produto tipo, jogar no cabelo no braço, no corpo pode, não tem problema só ter cuidado pra não pegar no olho porque pode arder e queimar, né? por causa do álcool e é isso, então tchau, tchau até o próximo vídeo beijo tchau